Está no ar mais uma semana do Bom de Bíblia, edição especial Casais. E olha, a gente está começando hoje a segunda fase desta temporada. Disputa entre os vencedores das primeiras semanas aqui desta temporada que reúne casais no nosso programa de perguntas e respostas da Bíblia. O programa está só começando. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos. Não sai daí, eu volto já. Já estou de volta com o Bom de Bíblia. Hoje o primeiro dia da segunda fase desta temporada. Vou explicar para você aí de casa, entender como é que funciona a dinâmica aqui do nosso jogo. A gente começou a temporada especial edição Casais com 12 casais. Eles se enfrentaram entre si e os casais vencedores avançaram automaticamente para a segunda fase. E a partir de hoje a gente acompanha a disputa entre esses casais vencedores. E deixa eu dar um oi para os nossos casais vencedores da primeira fase que estão aqui de volta. Dá um oi para eles que estavam aqui. Se não me engano, eles foram os vencedores da primeira semana. Abinal Júnior e Eliane, sejam bem-vindos. Olá, obrigado. Obrigada. Abinal Júnior, apresentador aí do programa Entre Família. E a Eliane, sua esposa, trabalha aqui na web da Novo Tempo. E também, eu sempre falo aí uma curiosidade. Quando você vê a esperança que a gente tem aqui, né, que é a estrutura bíblica virtual pelo WhatsApp, vários momentos você vê propagandas da esperança, né, ela interagindo ali com uma forma 3D e tudo mais. Ela tem uma voz no WhatsApp, você não ouve essa voz, mas nas produções aqui da Novo Tempo você vê. E quem está por trás da voz da esperança nessas produções é a Eliane, né, Eliane? Isso mesmo. E quero dizer que em breve no WhatsApp também vai ter a voz da esperança. Olha só, em primeira mão a gente está sabendo isso aqui, hein, gente? Muito legal. Então vai dar para falar com a esperança, não só perguntar para ela. Principalmente aquelas pessoas que preferem ouvir, né, ou então mandar o áudio, então ela vai conseguir aí entender e responder também o áudio. Olha só, que legal. Olha, aproveitando que a gente está falando da esperança, tem uma novidade para você, nesse começo aí de setembro, a gente tem uma novidade relacionada à esperança, que é um estudo bíblico, um guia de estudo bíblico específico da esperança. Você pode adicionar o número da esperança no WhatsApp, que é 12-9-8-2-0-0-0-6-2. E aí você pode pedir o estudo bíblico Felizes para Sempre. Tem tudo a ver com essa temporada de casais aí, né? Então é um estudo bíblico relacionado à vida em casal, relacionado a relacionamento ali entre homem e mulher. Então pode pedir o seu, adiciona a esperança. O número do WhatsApp está aparecendo na tela e fala assim, Esperança, quero o guia de estudo bíblico novo, o Felizes para Sempre. E aí você vai poder estudar a Bíblia junto com a esperança. Ainda não tem a voz da esperança no WhatsApp, mas em breve vai ter então, Eliane. Em breve vai ter. Legal demais. Muito bom ter vocês aqui. Agora uma pergunta que eu não fiz na primeira participação de vocês aqui. Eu gostaria de saber. Quando vocês foram convidados para participar aqui do Bom de Bíblia, a edição Casais, foi um aceite assim, tranquilo, não, vamos lá, tá de boa, tal? Ou teve uma conversa, será que a gente vai, será que não vai? Como é que foi isso aí, Abinal? Conta aí, Eliane. Teve uma conversa, foi o meu, né? Será que não vai acontecer? Deixei com ela. É, ele deixou mais assim para eu decidir. Entendi, aí você decidiu com o ceizinho. Aí eu falei, não, vamos lá. Tá certo, porque quem manda em casa é sempre a mulher, é isso? O importante é participar. A gente só obedece, né, Abinal? Claro. Até no programa outro dia a gente falou que é feliz quem tem mulher brava. Por quê? Porque ajuda a gente, às vezes, numa consulta médica, uma coisa ou outra, dá um rumo, uma direção ali. Acho que o Davi também deve entender do que eu estou falando, né? Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Bom demais ter vocês aqui, viu? Falando em mulher brava, um beijo, amor. Minha esposa, Miguel. E amo você, eu sou um homem muito feliz aí, mas ela é um carinho. É, um amorzinho. Ela é a mistura exata do que precisa ter, entendeu? Abinal e Eliane, obrigado pela participação, viu? Prazer, eu estar aqui de novo. E do meu lado direito, Larissa Oliveira, da Rádio Novo Tempo. O Davi, esposo da Larissa, seja muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Na primeira participação eu estava nervoso. Estava nervoso? Agora tu mais. Achei que você ia estar mais tranquilo, Davi. Ah, não. Aqui na frente a gente tem um casal poderoso. Ah, entendi, entendi, entendi. Mas olha, eles estão tentando seguir o conselho bíblico da humildade, mas os dois casais aqui venceram. Então os dois são bons de vida. Eles são férias. Eu sei que eles fizeram a lição de casa certinho, viu? Ah, é? Eu sou bem ruim de fazer lição de casa. Pequinhos. Olha só, Larissa que apresenta ali o programa Além dos Fatos, de segunda a sexta. Segunda a quinta. Segunda a quinta, que horário mesmo, Aline? Cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde, você que ouve a Rádio Novo Tempo em diferentes lugares do Brasil, tem 18 emissoras, se não me engano, em todo o Brasil, você pode ouvir ou então você pode ouvir pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo também. Você pode abaixar lá o aplicativo, você ouve a Rádio Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil, onde você tenha internet, em qualquer lugar do mundo, inclusive, né? Então, das cinco até as seis, Larissa. Isso, uma hora de programa. Das cinco às seis ali, o Além dos Fatos. E o Davi, que é o esposo da Larissa, ele é jornalista apresentador aqui da TV Novo Tempo em espanhol. Davi, é natural da Argentina. Então, o programa que você vê aqui na Novo Tempo, com a Darcy Visão, revista Novo Tempo, tem uma versão em espanhol, que o Davi é um dos apresentadores, né, Davi? Quem quiser treinar, por sinal, o espanhol, assiste a Novo Tempo, que a gente aí compartilha... Qual é o horário para quem quer treinar o espanhol, hein? É, revista Novo Tempo, quinta e sexta-feira, oito horas da noite. Ou de quinta é meia hora, ou de sexta é uma hora. Quinta e sexta, oito da noite, no horário aqui do Brasil mesmo. É, e tem muita gente que aí já recebeu sábado, já com as boas notícias. Legal, bom demais ter vocês aqui. Agora, eu quero perguntar para vocês também, quando vocês receberam o convite, foi de boa para vir aqui ou teve uma conversa prévia? Cara, eu tenho um problema de que eu falo sim, sem pensar. Mas depois pensando que ela tem que responder a pergunta, não tem que apresentar o programa. Mas aí a gente conversou e... Por estar com ele, eu fui mais assim, tá, não vou estar sozinha, vou estar com o Davi, daí é mais tranquilo, daí eu pensei, não, vou sentar, vou sentar. Ele acha que eu sou o teolho, mas o jornalista acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. A gente só sabe fazer pergunta, né? Exatamente. Por isso que eu estou aqui nessa função de fazer pergunta para vocês e não respondendo. Bom demais ter vocês aqui, casal, mais uma vez. Lembrando, nesta temporada nós estamos estudando o livro de Gênesis nas perguntas de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso, que é a sessão que a gente vai agora. Múltiplas escolhas, lembrando a vocês que todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui. E hoje, hoje eu começo com vocês, Abinal e Eliane. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Vamos lá. Após a morte de Sara, com quem Abraão se casou? Opção A, ele se casou com o Agar, opção B com o Abigail, opção C com o Milka, opção D com o Quetura. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Abinal e Eliane. Olha, eu estou vendo que eles já selecionaram a opção de Quetura e já confirmaram. Estão seguros da resposta? Sim. Será que é isso mesmo? Será que eles já vão abrir o placar aqui sem nem precisar usar ajuda? E a resposta dada por Abinal Júnior e Eliane, opção D, Quetura, está certa a resposta. É isso mesmo. 100 pontos para Abinal e Eliane. Abrem o placar aqui na nossa segunda fase do Bom de Bíblia Casais. Isso está escrito em Gênesis 25.1. Abrem o placar, 100 pontos para eles. Agora a chance de vocês, Larissa e Davi, abrirem o placar também. Pergunta na tela também, tendo a ver com Quetura e Abraão aí. Quantos filhos Quetura, esposa de Abraão, deu à luz? O livro de Gênesis diz que Quetura deu à luz 6 filhos, opção A, 8 filhos, opção B, 10 filhos, opção C, 12 filhos, opção D. Independentemente de qual seja a resposta, é uma quantidade boa de filhos. Inclusive, eu acho que é a quantidade que vocês estão pensando em ter também, né, Davila? Não? Ok. Vamos seguir o exemplo... De Quetura e Abraão, ok. Grandes personagens bíblicos. E aí, vocês têm ideia qual seja a resposta? Estão indo de opção A, 6. E já confirmaram, estão seguros da resposta, não vão usar nem ajuda. Não. Ok. A resposta dada por Larissa Oliveira e Davi, opção A, 6, está... Deixa eu dar uma olhada aqui, porque... Ele cria um suspense, né? É Gênesis 25, 2. A gente não vai com aquela certeza depois de... Ih, será? Vai murchando aqui, né? O brilho vai sumindo. Não, é porque é uma quantidade grande e esses números às vezes dão uma confusão. Deixa eu dar uma olhada aqui. 25, 2. Diz assim... Ela deu... Ah, não fala o número aqui. Vai falando os nomes. Então, vamos contar aqui. Então, no primeiro, 25, 1 fala. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz... Zinran, então, 1. Jokzan, opção 2. É o filho 2. Medan, 3. Midian, 4. Isbak, 5. Suá, 6. E não tem mais nenhum. São 6 mesmo, é isso? Está certa a resposta da Larissa e do Davi. Fazem 100 pontos aqui. Eles botaram direitinho. E nem os nomes, né? Exato. Teve que lembrar ali o nome, todo mundo, somar tudo. 100 pontos para cada casal aqui, tudo empatado. Agora, mais uma para vocês. Abinal e Eliane, pergunta na tela. Vamos lá. Quantos anos viveu Abraão morrendo em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz? Esse morrendo em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz é o que está escrito no texto bíblico. 7, 27, 137, 165 ou 175 anos. 30 segundos, valendo Abinal e Eliane. Eles estão ali conversando um pouquinho. E aí, vão confirmar. Eles estão indo em 175. Não sei. Estão seguros? Não. 15 segundos. Ele quer pedir ajuda. Quer pedir ajuda, ok. A gente até marcou aqui, não tem problema, né? Não, só não clica em confirmar. Quando clica em confirmar, daí não pode mais mudar. Vamos ver aqui o que é que saiu aqui. O que é que sai para eles. Pode abrir, por favor, Abinal. E saiu, mostra para a câmera da frente, por favor. Mayara, sincera. Vamos chamar nossa consultora bíblica, Mayara Costa. Vem para cá, Mayara. Chamando você para trabalhar cedo hoje aqui, Mayara. Seja muito bem-vinda. Bem cedo, né, André? Não é? Mayara. Queria muito ver a Mayara. Queria muito ver a Mayara. Estava com saudade. Tudo bom, Mayara? Oi, Lala. Oi, Dalí. Vamos lá, Mayara. Abinal e Eliane acham que Abraão viveu 175 anos. É a maior quantidade de anos aqui, descrita das opções aqui. É tudo isso mesmo que ele viveu? Eu lembro que tinha uma coisa aqui que falava sobre... Eu acho que eu lembro lá no Gênesis, quando Noé, depois do dilúvio, fala... Ah, vai viver até 120 anos e tal. Aí, será que é tudo isso mesmo? Será que não é 127? Como é que é isso aí? Então, é que os 120 anos lá de Noé não era o tempo de vida, era o tempo do dilúvio. Ah. E tanto que se você observar, o próprio Noé não viveu 120 anos. Ele viveu muito mais tempo que isso. Ah, ok, ok. Mas Abraão, é verdade, foi 175. 175. É o que eles imaginam mesmo, ok. Então, pode confirmar. E a resposta dada por Abinal e Eliane com a confirmação da Mayara está... Certa resposta, 175 anos, de acordo com Gênesis 25, 7 e Mayara. Obrigado pela participação mais uma vez. Estamos juntos, meu amigo. Vamos lá, Larice e Davi. Mais uma chance de vocês empatarem o jogo. Pergunta na tela. Também tem a ver com idade. Com o que alguém morreu? Com quantos anos Ismael deu o seu último suspiro? Ou seja, até quantos anos ele viveu? Ismael, de acordo com a Bíblia, viveu 40 anos. Opção A, opção B, 60. Opção C, 130. Opção D, 137 anos. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eles foram rápidos. D, 137. Já confirmaram. E a resposta dada por eles, com segurança, está... Olha, eles estão afiados que nem Abinal e Eliane. Está certa a resposta. 137, de acordo com Gênesis 25. 25, de acordo com o Gênesis 25. Um toquinho ali, gostou? E agora? Agora você vai ter que criar um aí, Júlio Caniane. Aproveita o intervalo para criar. A gente vai para um rápido intervalo. Está tudo empatado aqui. 200 pontos para cada um deles. Então vamos fazer o seguinte. A gente aproveita o intervalo para você aí de casa fazer uma coisa e Abinal e Eliane fazerem outra aqui. Porque é o seguinte. Você aproveita para pedir o novo estudo bíblico da Esperança, a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo. Lembrando que é um estudo bíblico feito ali a partir do WhatsApp. Ou seja, é um estudo bíblico totalmente virtual. Ele não é um estudo bíblico físico, uma revista física. É totalmente virtual, o que facilita para você, né? Você pode usar direto no celular. Adiciona a Esperança aí no seu celular. 0 operadora 12. Então 12 é o DDD da Esperança. 9, 8, 2, 0, 0. 0, 0, 62. 0, 0, 62. Você adiciona a Esperança e você fala assim para ela, olha, eu quero o estudo bíblico Felizes para Sempre. A frase-chave aí é Felizes para Sempre. Estudo bíblico sobre casais. Tem tudo a ver com essa temporada. Casais, enquanto isso, no intervalo você faz isso, a Abinal e a Eliane vão criar o toquezinho deles aqui. Vamos tentar. Para tentar ver aqui, fazer uma coisa legal que nem Davi e Larissa. Como é que é o de vocês aí que vocês fizeram quando serve? Olha só, rapaz, olha só. É tudo combinado aqui. É o cenário e tudo, cara. Eles vão pensar na deles aqui também. Você vai pedindo o seu estudo bíblico. Eu volto em instantes com o Bom de Bíblia. Já estou de volta com o primeiro dia da segunda fase aqui do Bom de Bíblia Especial, edição Casais. Disputa entre Larissa Oliveira do programa Além dos Fatos da Rádio Novo Tempo e seu esposo Davi, que estão com 200 pontos e o outro casal, a Abinal Júnior do Entre Família e a Eliane, sua esposa, também com 200 pontos. E olha, lembrando a você que ao final dessa semana, qual deles tiver mais pontos acumulados, avança para a semifinal e estará mais perto dos dois grandes prêmios dessa temporada. O prêmio para o casal campeão, já falei, é uma semana de estadia e tratamentos na Clínica Spa Vida Natural e o prêmio para o casal vice-campeão, que ficar em segundo lugar também é muito legal. R$ 2.000 em produtos de alimentos saudáveis da Superbom, uma empresa de alimentos saudáveis para você ter mais vida e saúde. Procure por Alimentos Superbom no supermercado próximo à sua residência ou então acesse superbom.org.com.br superbom.com.br e saiba um pouco mais do catálogo de venda deles ou então até compre pela internet, se for mais prático para você. Bom, eu estou voltando aqui. Antes de fazer as perguntas, a gente foi para o intervalo porque a Abinal e a Eliane falaram que vão fazer um toquinho aqui porque a Larissa e o Davi têm um toque quando eles acertam. Façam de novo, pessoal de casa que não viu ainda. Como é que é? Quando eles fazem, tem toda uma coreografia, tem efeito sonoro. E o de vocês, vocês aproveitaram o intervalo? Como é que ficou? Treinou muito, viu? A gente treinou muito. A gente treinou bastante, até com a mão ardida, doída aqui de tentar treinar, né? Como é que ficou aí? Ficou assim, ó. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Vou ver se quem está em casa vai conseguir reproduzir esse toque, viu? Exato. Vai lá. Ó. Ah! Deu! Ah, deu um barulhinho também. É, uns sininhos e tal. É um toquezinho do amor, porque são casais aqui, né? Muito bem, olha, está todo mundo com um toquezinho aqui para celebrar as respostas certas. E eles estão acertando muito, porque não erraram nenhuma até agora aqui das múltiplas escolhas. Vamos agora para o verdadeiro ou falso. Lembrando, vocês ainda têm direito a ajudas. Casal aqui, duas ajudas. Abinal e Eliane têm direito a uma ajuda, mas só tem uma de verdadeiro ou falso. Enfim, tem o suficiente para cada um. Então, vamos então com Abinal e Eliane, a afirmação na tela baseada no livro de Gênesis. De acordo com Gênesis, foi com a idade de 45 anos que Isaac casou-se com Rebeca. Isto é verdadeiro ou é falso? 30 segundos, valendo. Dá para que te ajude, né? É, tem ajuda, não te ajude. Vocês estão com a impressão de que é verdadeiro ou que é falso? Eu acho que é falso. Eliane acha que é falso. Por quê? Porque eu acho que foi com 40. Ah, e não com 45. Mas aí vocês querem usar ajuda para confirmar. A gente tem, né? É, tem. Deixa aí, para mim. Vamos deixar aí, né? Não acumula. Não. Então pode ver aí o que vocês tiraram. Mostra para a câmera da frente, por favor, Eliane. Saiu Bíblia de Estudos. Eles terão 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Nova Versão Transformadora. É a tradução dessa temporada. Você pode ter a sua com essa capa bonita de um leão colorido aqui. Em cpb.com.br, peça já a sua. Tudo certo? Sim. 30 segundos, valendo. Eles acham que é falso porque seria com 40 anos de idade que Isaac casou-se com Rebeca e não 45. Será que é isso mesmo? 20 segundos. Estão procurando ali na Bíblia. Pelo jeito encontraram. É isso mesmo? Confirmaram que é falso? Ok. Pelo jeito deve estar certo. Porque eles achavam que era falso. Olharam na Bíblia, confirmaram. Deve estar certo. A resposta dada por Abnal e Eliane está. Está certo? Porque é isso mesmo. Em Gênesis... O pítico. Ah, olha só. Fizeram um toquezinho aí. Gênesis 25. 20 diz que foi com 40 anos que Isaac casou-se com Rebeca e não 45. Agora é com vocês, Larissa e Davi. Mais uma pergunta valendo 100 pontos de verdadeiro ou falso. Foi com a idade de 60 anos que os filhos de Isaac nasceram. Se a Bíblia diz isso, é verdadeiro. Se não é falso, 30 segundos. Estão conversando, tentando confirmar. Será que é isso mesmo? Eles vão usar ajuda. Vocês têm a impressão que é verdadeiro ou que é falso? Olha, a gente tem a impressão que é verdadeiro. Como a gente acha que é verdadeiro, a gente vai tentar pegar a Benção Maldição. Ah, para tentar fazer os 50 pontos extras. Não, eu escolho você. Bom, tem a esperança e Benção Maldição. Vamos ver o que sai aqui. Pode abrir, por favor, Davi. E saiu Benção Maldição. Olha só. Vou explicar para você aí de casa. Benção Maldição não é necessariamente uma ajuda. Mas se eles acertarem, fazem 50 pontos extras, além do 100, que vale a resposta certa. Mas se errarem, perdem 50 pontos no placar. Podem selecionar, então. Eles vão de verdadeiro, acham que é isso mesmo. Só falta errar, né? Pode continuar. Olha, só imagina. Mas vocês têm a impressão de que é isso mesmo. A resposta dada por Larissa e Davi está... Dá tempo de eu ler, diretor, ou não? Gênesis 25, 25 e 26. Você está querendo brincar com o seu coração. Gênesis 25, 25 e 26. Diz assim. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Ezaú. 26. Depois, nasceu outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Ezaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Dá certa a resposta. Fazem 100 pontos. Além disso, ganham 50 pontos extras pela carta, que virou uma benção. E agora consegue uma pequena vantagem no placar. 350 pontos para Larissa e Davi. 300 pontos para Abnal e Eliane. E agora vamos para o quadro do Zap Zap Bíblico. E agora o desafio dos nossos casais será o seguinte. A produção do programa imaginou um diálogo entre um casal da Bíblia, que pode ser de qualquer livro da Bíblia, pelo WhatsApp, caso naquela época tivesse o WhatsApp. E aí vocês vão ter 30 segundos para escrever na lousa qual é o nome do casal, ou das pessoas que compõem esse casal aí, que vocês acham que corresponde ao diálogo aqui que a produção inventou. Se acertarem, fazem 150 pontos. Lembrando que quando acabam os 30 segundos, vocês não podem mais escrever na lousa, ok? Cada acerto, e os dois casais podem acertar, vale 150 pontos. Então não falem muito alto também, porque é o mesmo casal para vocês tentarem adivinhar. Vamos ver aqui qual é o diálogo do nosso Zap Zap Bíblico. E começa assim, querida, diz o homem, trouxe para você uma porção extra de carne. E aí a querida fala, valeu a intenção, mas isso não vai diminuir o meu sofrimento. Aí o homem fala, eu não quero ver você triste, meu amor não é suficiente para você. Quem é o casal aí da Bíblia? 30 segundos, valendo. Quem é o casal do Zap Zap Bíblico? Então ele, pelo jeito, traz uma porção extra de carne para ela, ela está sofrendo, mas pelo jeito isso está adiantando muito. E aí ele fala, meu amor, não é suficiente para você? 15 segundos. Lembrando, quando acabar o tempo, vocês não podem mais escrever. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo. Muito bem, vamos lá pedir para Abnal e Eliane mostrarem primeiro. Ana e Eucana, eles escreveram, ok, pode baixar. Larissa e Davi, pode mostrar. A gente acha que não é, mas só para escrever algum casal, a gente escreveu. Pedro e a esposa, ok, colocou ali Pedro e a esposa. E a resposta correta para esta pergunta é a opção Ana e Eucana, é isso mesmo. Eliana e Abnal. Eliane e Abnal, tá, eu falei Eliana, né, porque estava... É muito Ana. Nunca chame uma Eliane de Eliana, né, que ideia. O Abnal já chamou. Já chamou. Na minha formatura. Ah, a gente estava de... Ele era mestre de cerimônia. Que bom, é bom saber que o casamento sobreviveu a isso, né. Sobreviveu. Perdão, mas é importante. A gente era namoradinho. Estava começando aquele clima e tal. E aí na formatura, ao invés de falar o nome dela, certo, o nervosismo foi tão grande que eu falei Eliana. Olha só. Eliana e Abnal fazem 150 pontos, acertam, lembrando que Eucana e Ana são os pais do profeta Samuel ali. Então ela estava triste quando não podia ter um bebê, por isso que ele dava ali uma porção extra de comida para ela e tal. Enfim, então não acertaram Larissa e Davi, mas acertaram Abnal e Eliane. 450 pontos para Abnal e Eliane. 350 pontos, é isso mesmo. 100 pontos separam. Abnal e Eliane viraram o jogo aqui, ó. Porque eles estavam à frente. Agora eles estão à frente com 100 pontos. Essa semana promete ser muito disputada. Você está vendo, né? Amanhã eu volto. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Além dos remédios naturais, nós oferecemos procedimentos complementares. Banhos terapêuticos e relaxantes. Massoterapia e geoterapia estimulam o organismo a responder positivamente ao tratamento. E aceleram a restauração da saúde. Vem experimentar!